Você consegue me enxergar? Já pensou se a sua visão fosse assim? Essa é a realidade de uma pessoa que possui miopia, que precisa de foco para corrigir a sua visão. A miopia não é uma doença. Os oftalmologistas classificam ela como um distúrbio ou erro de refração. É uma condição bastante comum em que uma pessoa vê objetos próximos com clareza, mas os pontos distantes aparecem borrados. O olho funciona basicamente para captar a luz, focalizá-la aqui na retina. E a retina vai transformar a luz em impulso elétrico, que vai viajar pelo nervo óptico e vai chegar a uma determinada região do cérebro, onde acontece a mágica da visão. O miopia tem um olho um pouquinho mais alongado, então o que acontece é que as lentes não conseguem fazer o foco chegar até o sensor do olho, a retina, de forma adequada. E, portanto, a visão fica pouco nítida. Para reparar esse distúrbio, existem dois meios de tratamento, através das lentes corretivas, por meio de óculos ou lentes de contato e por cirurgia refrativa, com os métodos LACIC ou PRK. O olho humano, se a gente considerar do ponto de vista óptico, o olho humano é uma câmera. Ele tem um objetivo muito claro, é captar a luz, focalizar essa luz em um determinado ponto, em um sensor. Esse sensor vai transformar a luz em energia elétrica, vai enviar essa energia elétrica para o cérebro, que é quem de fato enxerga.